A Agência Nacional de Transportes Aquaviários suspendeu a taxa extra do Porto de Santos, que geraria custo de 52 milhões de reais anuais aos navios. Samidana. E a News Jovem Pan, com Samidana. A Antac suspendeu uma taxa extra de 52 milhões de reais ao ano, criada pelo Porto de Santos, exigindo um atestado de conformidade para águas de lastro nos navios. Segundo o diretor Wilson Pereira de Lima Filho, a cobrança viola resoluções da Antac e interfere na legislação da Marinha. Apenas a G7 Consultoria Limitada estava autorizada a emitir os certificados, subcontratada sem licitação. A cobrança gerou custos de 2 milhões de reais entre 21 de agosto e 15 de setembro, afetando negativamente a comunidade marítima nacional e internacional. Texto, imagem e voz, gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.